Você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal já está sabendo que vai constar na sua prova a língua portuguesa, né? Já sabe que a banca é IBFC, mas você sabe o assunto no qual ela às vezes traz algum tipo de polêmica? Ó, se você ficar até o final deste vídeo, eu garanto que você vai sair dele totalmente edificado logo após a vinheta. Sem muitas delongas, a banca IBFC é extremamente gramatiqueira e valoriza muito as regras gramaticais. Todavia, em algumas questões, sobretudo no assunto de crase, você precisa de certo contorcionismo gramatical. É um termo que eu utilizo a fim de que você possa não marcar a resposta correta, mas sim a resposta melhor, ou melhor resposta, ou a resposta mais adequada a depender da questão. Olho na tela, vamos lá falar dessa questão que é de nível superior, ou seja, pode aparecer inclusive no nível médio. Aconteceu lá em São Paulo, ó. Com relação ao uso do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa correta. Olha aí, a letra A. A crase não deve ser utilizada antes de palavra masculina, mas deve estar presente antes de indicações de hora. Olha pra mim. A indicação de hora, ela vai ter crase se a hora for especificada, ok? De boa. E outra. Há casos em que pode sim haver crase antes de palavra masculina, diante do pronome demonstrativo aquele, com a expressão, a locução prepositiva, a moda de oculta, mas deixa aí a letra A, porque ela está parcialmente correta. Olha a letra B. A crase deve ser utilizada antes de palavra masculina, mas não pode estar presente antes de indicação de hora. Olha, ela não deve ser utilizada antes de palavra masculina, muito embora haja ressalvas. Então, a letra B se confunde um pouquinho com a letra A, mas olha o que ele coloca. Não pode estar presente em indicação de hora. Pelo contrário, pode sim, sobretudo se a hora vier especificada. Olha a letra C. O sinal indicativo de crase deve aparecer quando houver junção da preposição A com o artigo A. A letra C está fofinha até aqui. O que matou a letra C foi esse O. Esse O é o artigo masculino. Não tem como haver crase aqui. E a letra D diz, não se usa crase antes de locuções adverbiais femininas que nos transmitem ideia de tempo ou de modo. Espera aí. Está com loucura, IBFC? De tempo nós temos, por exemplo, a tarde. E de modo nós temos, por exemplo, a vontade. Então, a letra D é realmente o absurdo. Nesse caso, o que sobra, o que presta, o que fica para a gente é a letra A. Ah, percebeu como ela não é a resposta correta, mas é a melhor resposta dentre as demais? É esse contorcionismo gramatical que você precisa ter. Mas se você quiser receber muito mais dicas como essa, primeiro, você tem que curtir este vídeo, que é gratuito e muito fofo para você. A segunda coisa é se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, porque nós sempre estamos colocando conteúdos aqui. E a terceira coisa é você ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, porque até a prova da guarda, muitos outros conteúdos, como este aqui, serão postados diariamente para você. Beleza? Bora estudar. Essa vaga é sua. Logo abaixo desse vídeo tem uma série de materiais para te ajudar. Tem o Desafio 14 Dias, Guarda Municipal de Manaus, tá? É um desafio, é um projeto bem legal para fazer a pessoa pegar ritmo de estudos. E eu tenho também a matrícula para a minha mentoria 10X à Guarda Municipal de Manaus, tá? Essa mentoria é onde eu vou fazer um plano de estudos para você, vou te ensinar todas as técnicas de estudos. E aí você vai seguir todas as minhas orientações para conquistar a aprovação nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Esses últimos concursos, Polícia Militar da Amazonas, Bombeiro, Polícia Civil, Detran, Secretaria de Segurança, por todos esses concursos que tivemos aqui na Amazônia, ninguém, ninguém aprovou mais seus alunos que nós aqui do Sou Concurseiro Passar. E você vai utilizar a mesma metodologia. Eu também não tenho dúvida nenhuma que eu vou aprovar o número maior de guardas municipais nesse próximo concurso. Se aproxima. Quer fazer parte da lista lá de aprovados? Então, ó, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e vamos juntos!